A Defesa Civil começou a monitorar hoje as áreas de risco mapeadas no início deste ano. Os bairros de Gilberto Mestrinho e Jorge Teixeira, na zona leste da capital, tem o maior número de casas que correm o risco de desabar. No bairro onde um deslizamento de terra atingiu uma casa e matou quatro pessoas, o sentimento é de revolta. Ninguém veio fazer nada, o cara perdeu a família dele. Não vieram denizar ele, vieram fazer nada no ano passado. Dona Elisângela mora há quatro anos aqui no Nova Vitória, zona leste de Manaus. A casa dela fica bem próxima do barranco que cedeu em dezembro do ano passado. O barranco fica bem próximo, né? E aí a gente se sente inseguro pela falta de providência. Casos como esse são comuns em toda a capital. De janeiro até o dia 25 deste mês, foram registrados 228 deslizamentos de terra e 156 casos de desabamento. Em janeiro deste ano, um mapeamento feito em 15 bairros aqui de Manaus apontou que 851 casas estão em situação de risco. A grande maioria nas zonas norte e leste da cidade. Hoje a Defesa Civil começou a monitorar as áreas consideradas de alto risco. O primeiro bairro a ser visitado foi o Gilberto Mestrinho, na zona leste. As casas mais prejudicadas foram identificadas e os moradores orientados a deixar o local. Essas vistorias também são para a gente identificar essas situações, para que a gente possa fazer uma avaliação e encaminhar para a semana de conversar com a família. Mas nem todos os moradores querem deixar as casas. E muitos deles dizem que voltam para a área de risco porque o valor do auxílio aluguel é muito baixo. É uma situação que nós temos naquele momento que é verificado e analisado a situação de risco da área. Então se é verificada uma situação de risco iminente, a gente orienta o morador para que ele não fique no local, para que ele não coloque em risco a sua vida, a vida da sua família, para que ela saia de lá. Segundo o Supervisor de Gestão Territorial do CPRM, o monitoramento nesses bairros precisa ser feito pelo menos uma vez a cada três anos. Principalmente por causa do processo de urbanização nas áreas de risco. Você pega uma imagem de satélite de 2013, é uma área totalmente verde, sem nada. Você pega uma imagem de satélite de hoje, você vê que essa área foi toda desmatada e está sendo ocupada por essas invasões irregulares, criando novas áreas de risco que nós não mapeamos anteriormente. Normalmente os acidentes aumentam durante o período de chuva. No Jorge Teixeira, também na Zona Leste, tem morador até pensando em ir embora. Eu mesmo já queria vender esse meu barraquinho para me sair mais para frente, mas ninguém não compra, então fica difícil a nossa situação aqui. Para esse especialista, os deslizamentos estão ligados a um tipo de terreno comum nesses locais. Uma área de captação lá em cima com desmatamento, com algum recobrimento asfáltico, com a construção das casas, por exemplo, você diminui a infiltração e os coamento superficial quando essa água não é bem tratada na encosta, ela pode gerar problemas de erosão, de desmatamento. Ao todo, cerca de 4 mil pessoas sofrem com os deslizamentos de terra nesses 15 bairros considerados de alto risco. O monitoramento da Defesa Civil deve durar cerca de duas semanas e vai atender todos estes locais. Mas, enquanto nada é feito, histórias como a de Adriana, que mora embaixo de um barranco, vão se repetir. Quando chove, ainda mais teve o último temporal que teve, que levantou estelhado também, caiu muitas árvores também daí. Muita coragem, né? E olha, duas balsas carregadas de madeira ilegal foram apreendidas pela Marinha em Parintins. As balsas foram apreendidas pelo capitão Marcelo Barros, agente da Capitania dos Portos de Parintins, na noite de ontem, durante fiscalização da Marinha do Brasil. A apreensão das duas balsas carregadas de madeira aconteceu aqui, no Paraná do Ramos, que dá acesso à região do rio Baicurapá e à região do rio Mamuru, onde está acontecendo uma grande devastação da floresta amazônica. Nas duas balsas apreendidas, há, segundo o IBAMA, cerca de 4 mil metros cúbicos de madeira. O coordenador do IBAMA em Parintins, Messias Cucino, disse que espera o retorno de uma equipe de fiscalização que está na zona rural para adotar os procedimentos legais sobre a madeira apreendida. O capitão da Marinha disse que as duas balsas estão sem documentação, portanto não podem navegar. Então, Dadeu, hoje eles compareceram lá na agência, tem uma das balsas que os certificados são todos vencidos, então já estão providenciando já com a certificadora o envio dessa documentação. E a outra balsa continua da mesma forma, está faltando armar os tripulantes, e até agora não foi apresentada a tripulante e nem a documentação correta, então a gente está aguardando a empresa se prontificar. Por enquanto, as duas estão apreendidas. Esta é a segunda apreensão de madeira procedente da região do rio Mamuru. Em outubro do ano passado, a Marinha do Brasil, o IBAMA e a Polícia Federal realizaram uma operação no alto rio Mamuru para conter a devastação naquela região da Amazônia. A seguir, novas tecnologias prometem ajudar no emagrecimento e ainda a polícia investiga duas mortes na zona leste de Manaus. Uma delas pode ter sido motivada por ciúmes. É daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto